Música Para essa propriedade eu tiro meu chapéu, tá aí amigo Mais uma linda chácara próxima ao centro de Pedro de Toledo No qual vocês vão conhecer a parte externa dessa linda propriedade Nosso cinegrafista vai mostrar detalhadamente E hoje eu vou dizer para vocês, de tanto vocês me cobrarem Hoje eu vou falar o preço desse móvel Vou falar no meio da nossa gravação, ok? E tá aí, mais uma oportunidade para você, na cidade de Pedro Toledo Nosso cinegrafista vem com a gente, cinegrafista Vamos mostrar essa linda propriedade Olha só que propriedade linda Vamos mostrar aqui, vou fazer uma volta de 360 graus aqui Olha só, essa bela casa Olha só Estamos a menos de Dois mil e poucos metros da cidade de Pedro de Toledo Tá aí amigos Vamos entrar nessa linda propriedade Vamos entrar nessa linda propriedade para você conhecer detalhadamente essa propriedade Tá? Vamos aí, vamos conhecendo, vamos caminhando Vamos passando por aqui pela lateral Que está mais fácil de acessar e conhecer essa linda propriedade Olha só o tamanho dessa casa, amigos Entra no nosso site para você conhecer a parte interna dessa propriedade Olha só Essa propriedade linda, linda, linda Toda varandada Mas primeiro eu vou mostrar para vocês a parte externa dessa propriedade Olha só, amigos Olha só Uma propriedade toda cercada Tá aí, amigos Vamos caminhando Essa propriedade é tão grande Que Dá para se perder Ela é Próxima ao que é o centro Ela é Ela está cercada pela Mata Atlântica E essa propriedade, amigos É próxima também De como eu disse em um vídeo atrás O qual eu falei que A propriedade foi vendida por um pai de um jogador famoso aqui na cidade de Pedro de Toledo Essa propriedade aqui também está próxima Próxima a eles Tá Uma área bem valorizada Essa área aqui tem Água Luz Internet Tem tudo Né E aí, estamos caminhando aqui pela propriedade, amigos Olha só Toda a gramada Imagina aqui você Para degustar aqui dessa Dessa Mata Atlântica Olha só O ar Olha só É uma propriedade gigantesca, amigos Dá até para rolar aqui nessa grama Eu sempre falo, né Porque É um lugar muito bonito E árvores frutíferas em geral Né Vamos caminhando aqui Para você conhecer essa linda propriedade Árvores frutíferas Muitas e muitas árvores frutíferas Olha só, amigos Estamos ouvindo o som dos pássaros aqui Mas é uma propriedade gigantesca mesmo, amigos Quando eu falo que é grande É grande mesmo E aqui a gente está andando no meio da Aqui no meio das árvores frutíferas Olha só Tem bastante Palmeiras Olha só Toda a gramada Aqui dá para você fazer um campinho de futebol Tá Olha aqui, ó É um lugar bonito Aqui tem um quartinho aqui de ferramenta E a gente vai caminhando Aqui é a casa das máquinas Da onde que sai a água da nascente Né Tem a bomba da água Tem tudo aqui O poço, ó Tá vendo? Olha o barulho Aqui você não gasta nem com água A água está cara Porque tem água de graça Para abastecer toda essa propriedade Onde tem piscina Tem muita área de lazer Olha só Olha os pássaros aqui Tem pássaros Pássaros da mata nativa Cantando aqui Jacu Né Olha aqui Esse aqui é um lago Que precisa ser limpado Olha só Olha a grossura dessa banana aqui Olha só A grossura dessa banana Banana orgânica, amigo 100% natural Aqui é um lago, ó Só que o mato está Cobriu essa área aqui Mas é só limpar Um lindo lago O lado aqui também Com a mata atlântica Em conjunto, né E aí a gente vai caminhando Pela propriedade, amigo Uma bela propriedade Linda Linda, linda, linda Né Olha só É uma propriedade gigante Olha só Olha que vista Aqui você Está cercado pela mata atlântica Uma das propriedades mais bem valorizadas Aqui da cidade Porque Hoje tem um sistema Agroflorestal Digo Agrofloresta No qual você pode estar Prantando Colhendo Dentro da própria mata nativa Aqui nós estamos Entrando numa escadinha aqui Para conhecer uma das casas Que tem Para você Estar Desfrutando aqui O lazer Olha só essa casa Olha só que vista Imagina você acordando aqui Despreguiçando Curtindo essa natureza O som Né Olha só que propriedade linda Olha só Olha só, amigo Essa propriedade é gigante E o preço Então Com o preço que você pode Estar adquirindo Esse imóvel Uma oportunidade Né Olha só Essa parte aqui É o anexo Próximo a casa sede Cheio de quartos No qual você está recebendo os hospede Pode também estar Explorando o turismo Para final de semana Muitas pessoas procuram chácaras Para final de semana Né Então está aí E vamos caminhando Conhecendo Vamos caminhando Quero agradecer aqui Nesse vídeo também O pessoal dos Estados Unidos Do Japão Da Europa Todos eles aí Dando um oi para a gente É Prestigiando o nosso trabalho Quero tirar o chapéu para vocês Meus amigos Deus abençoe Olha aqui É um quartinho de ferramenta Tá Vai estar no nosso site www.sedeotab.com.br A parte interna Desse imóvel São Mais de uma casa Essa casa sede Mais três casas Dentro da propriedade Tá Agora a gente vai dar uma volta aqui Em volta da varanda Tá Tá aí O acabamento de primeira Olha que delícia Mesa de Snoke É uma bela propriedade Amigos É colar de vidro Você tem que investir em você Olha só Essa mesa aqui de mármore Lindo 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 Churrasqueira Olha só É uma propriedade Maravilhosa Amigos Oportunidade para você Que quer levar uma vida no campo Outro dia eu estava assistindo O Jornal Nacional Mostrando Trânsito Caótico A poluição Visual Onde as pessoas estão ficando até De uma forma e outra Deprimida Porque Não é fácil levar uma vida Em cidades grandes Né Poluição sonora Poluição visual Aqui não tem nada disso Amigos Aqui é só natureza Olha só Olha só Agora nós chegamos aqui na parte Da piscina Olha o escorregador Que delícia Aí A casa tem acondicionado Olha ali a cascata Essa piscina é novinha Amigos Olha só Olha a cor da água Aqui você não gasta com água Aqui você não vai gastar Vai gastar Não vai gastar nem com lenha Com gás Tem fogão a lenha Tem churrasqueira Tá? Tem tudo amigos Olha aí Tem um lugar de você tomar uma ducha Aqui ó Entendeu? Olha só Aqui amigo Você tem uma vista privilegiada Da cidade também Tá? Essa propriedade Ela fica num Num porte médio Ela não tá nem no alto E nem no baixo Tá numa estatura média Né? No qual você pode tá Caminhando aqui Pela propriedade Tranquilamente Tá? E ela é toda cercada De mata atlântica Né? Tá aí ó E árvores frutíferas também No qual a gente tá caminhando aqui Olha só amigos Que linda propriedade Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu Amigos E eu falei Prometi pra vocês Não vou colocar o preço Colocar o tamanho E o proprietário aceita a proposta É uma propriedade maravilhosa Amigos Você não pode perder essa oportunidade De levar uma vida no campo Tá? Aqui é uma propriedade Pra você levar uma vida no campo Como eu disse Invista em você Invista na família Tá? Essa é uma propriedade maravilhosa Olha só Imagina você aqui E eu também Como eu disse Aqui essa propriedade Tá cercada de boas vizinhanças Né? Eu falo sempre Aqui um pai de um jogador famoso Comprou uma propriedade Né? Linda, linda, linda Olha só as casas que tem da vizinhança Ó Belas propriedades Né? Essa aqui também Olha só Toda novinha Pintada Né? Tem parabólica também Olha aí amigos Ó Eu vou levantar esse O nosso celular aqui Pra você fazer uma Volta de 360 graus Aqui dentro da propriedade Pra você ter uma ideia De quando é linda, 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 linda Tá? Olha só Olha só Olha só amigos E é uma oportunidade Uma oportunidade Agora eu vou de novo Mostrar pra vocês Essa piscina Que chama muita atenção Ela é muito grande Ela é muito grande É uma piscina maravilhosa Olha só O tamanho dela Toda cercada de balaústria Olha só É uma piscina amigos Cinematográfica E o melhor de tudo Você não gasta água É água direta do nascente Né? Como eu disse É economia total Hoje em dia, né? Com essa Escassez Com esses preços altíssimos Então a gente tem que investir na Na qualidade de vida E também Na economia financeira Olha só Olha só o fundo Dessa propriedade Que linda Tá aí amigos Uma propriedade Maravilhosa Então tá aí Eu tô dando uma voltinha Aqui Pra você ver Que vale a pena Investir nessa Linda propriedade Obrigado E aí Eu tô dando uma voltinha